Boa tarde! Uou! Eu sempre quis fazer isso na televisão, sabe? Tipo, chamar os auditores para pegar as cartas. E rasgar as cartinhas e descobrir quem mandou e tal. Eu sempre quis fazer um sorteio com aquele envelope amarelo. Mandar para a Xuxa para chamar a atenção. Sabe? Jogar assim e ficar embaixo naquela cascata. Você nunca teve essa vontade? Claro! E quando roda aquele negócio da carta para chacoalhar, para sortear? É muito legal! Quanto custa o selo? Quanto custa um vídeo no Twitter? Em questão da quantidade? Ah, mas aí você tem em casa! 15 centavos! Eu vou avisar que são 15 centavos mesmo! Se você quiser eu te dou um selo, cara. Então vamos perguntar! Olha! Ele perdeu essa! Agora não! Respira, exhala. Eu estou em um campo verde. Respira! Qual que é o seu lugar? Eu estou em um campo rosa. Exhala! Acabou de chegar. Não, daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Só para mostrar para a galera para a gente ir para o intervalo. Olha quem está aqui. Daqui a pouquinho, hein? Colocar a hashtag vírgula ponto mix. Vírgula ponto mix. Essa é a hashtag para as pessoas mandarem perguntas para você à vontade. É legal a gente explicar isso para todo mundo lembrar. Senhoras e senhores, com vocês. Felipe A, minha querida! Eu descobri que é Felipe A, B. A, B. A, B. É de japonês, gente. A, B. A, B. A, B. A, B. Vai ter gente que fala A, B. Sei lá. É porque a gente está tudo meio americanizado. É, não é A, B. É A. Eu fiz até onde eu estava animado. Daí eu dei uma parada porque eu estava repensando várias coisas na minha vida. Mas eu gosto muito de gravar. Eu gosto muito de falar com as pessoas. Eu acho que faz muito sentido na minha vida. Eu comecei no Põe na Roda. Fiquei dois anos lá. Daí, depois de uma jornada incrível que a gente fez várias coisas. Foi viajar no exterior, gravar. Fomos para o Jô Soares. Assim, fizemos tudo. É, o Põe na Roda é incrível. É muito legal, de verdade. Nossa, eu gosto muito. Todo mundo roteirizando mó bem, assim. Ah, Tamara Atena falou, Felipe, faz um tutorial ao vivo como ser tão estiloso. Vamos lá, vamos começar. Primeiro passo, você tem que nascer. Daí, acabou. Esse é o tutorial. Não, mas olha a calça do Felipe, que demais. Ah, essa calça é linda. É toda peludinha. Matou quantos Sully's para fazer a calça? Não, ela é de plástico. É mesmo, né? Meio Sully gótico, né? É um Sully gótico. Sully trevou. A do masoquista lá e foi com coleira no palco, rebolou, dançou. Que que é esse, o bicho? É, sim. A gente tem até um vídeo desse momento aí. Nós temos imagens disso? Oh, my God. Põe o vagabundo na tela. Gente, olha... Põe o vagabundo na tela. Olha o figurino da Neide. Gosto. Por favor. Só lembrando que tudo isso está lá no vírgula.com.br. Vocês podem acessar a hora que vocês quiserem, hein, gente? E também está no Facebook do... Hoje eu estou polêmico. Mais polêmica? Hoje eu estou polêmico. Põe da tela aí, vagabundo. Então faz o seguinte, Felipe. Chama o intervalo pra gente e você, vai. Vamos lá, gente. Olha, no intervalo vocês podem fazer o que vocês quiserem. Pode ir no banheiro, comer pipoca e a gente já volta ali nisso. Tchau. E aí Você pare de ter espinhas meio que pra sempre, assim... Eu sei que foi muito maravilhoso. Eu estou vindo por seis meses e... Gente, que pará... Vamos... Legenda Adriana Zanotto